Música Bem pessoal, nós vamos dar início aqui a apresentação do calendário. O que é que mudou, como é que será a integração com o Google. Explicar também até para as pessoas que já tem aplicações calendário, como vão fazer para ter essa mesma integração nas aplicações antigas. Vamos criar um exemplo aqui, uma tabela. Então na aplicação de calendário, o Scriptcase te dá a opção de você criar a tabela através do Scriptcase ou ele conectar uma tabela já existente, não é isso? Isso. Aí nessa opção você vai criar uma tabela. Isso, no caso o próprio Scriptcase já cria uma tabela, como padrão para a aplicação do calendário. Seria os campos de título, descrição, data e hora de início, todo o período que o evento vai ocorrer. Como você pode ver aqui, tem todos os campos, inclusive tem os campos novos que a gente criou aqui para a parte da API do Google e tem as novas opções de recorrência. E também uma novidade é a parte de cor do calendário do evento, que será possível definir. Então o calendário é uma aplicação de formulário, né? Como se fosse uma aplicação de formulário. É, basicamente o calendário, a gente trabalha de integração com a aplicação de formulário. Ok. Só fazendo algumas introduções, porque algumas pessoas aqui, que eu estou vendo aqui online, já são clientes, já conhecidos aqui da gente, e outros pode ser que tenha alguém aí assistindo que ainda não conheça o Scriptcase. Então, para a gente ir passando algumas informações. Inicialmente, logo podemos ver que houve uma reformulação assim no layout da aplicação calendário, onde a gente reorganizou aqui a parte de configurações específicas para o calendário e a parte de configurações que serão do formulário, que é a parte onde nós cadastramos, nós editamos e até excluímos o evento. Nessa parte aqui de configurações do calendário, temos aqui a parte de imagens, né? Que é como se fosse a parte lateral lá das aplicações. Temos a largura do modal lá, do frame, que é onde abre o formulário. E temos aqui uma novidade, que seria o formato de data e hora dos eventos que são exibidos lá no full calendar. Nós podemos definir se o formato das horas serão em 12 horas ou 24 horas. Bem, voltando aqui, a gente definiu aqui. Esse aqui, ele está com o formato de 12 horas. Seria de 12 a.m. e 12 p.m. O padrão, a gente definiu o formato de 24 horas. Temos aqui uma opção que já existia no calendário antigo, que seria a inicialização. Se ele vai inicializar por algum desses, por mês ou semana ou por dia ou até por agenda. O padrão vem por mês. Uma opção que o pessoal pedia muito seria essa opção de desabilitar drag and drop. Que hoje em dia, quando você tem um evento no calendário, vou fazer uma criação de um evento aqui qualquer. Essa opção de drag and drop já existia antes, né, John? Porque aí, até o... Se até essa opção de drag and drop, na verdade, já existia no calendário da versão 8, né? O que é que acontece? Nesse evento assim do drag and drop, a gente pega e arrasta o evento para qualquer outro dia. A verdade, o que acontece é que você faz uma alteração desse evento. Nesse exemplo aqui, eu acabei de mudar o evento dia 4 para o dia 7. Hoje em dia, no calendário, você pode desabilitar o drag and drop, porém, você tem que remover o botão de atualizar o formulário da barra de ferramentas. Só que nessa opção aqui, a gente consegue desabilitar o drag and drop e permanece o formulário atualizando corretamente. Ou seja, ele vai mover manualmente, não é isso? Isso. Ele perde aqui, mas o botão permanece. Temos aqui a opção de desativar o dia inteiro, né? Que é o dia todo. Que é essa opção aqui, ó. Como aqui são configurações apenas do calendário, essa opção aqui do dia inteiro, ela vai ser desabilitada somente no calendário, e não no formulário. Se eu... Deixa eu exibir ela aqui para vocês. Nós temos aqui, ó. Fudei, que é como se fosse o... Dia todo. É. É só o mal aí, eu tenho que... É, deixa eu desabilitar ela aqui. Pronto. Como vocês podem ver, ela desaparece, né? Da opção do calendário. Tanto pro dia, que aqui exibia também a parte de dia inteiro. Só que, aqui no formulário, você ainda tem a opção de marcar. E quando o evento for o dia inteiro, ela despreza as horas configuradas no evento, e passa a tratar aquele evento como o dia inteiro. Temos também aqui o limite de horário, que é essa parte... do dia, né? Se eu posso chegar aqui e dizer que o dia vai começar a partir das oito horas. Certo. E aqui a gente tem o calendário iniciando por dia e começando a partir das oito horas da manhã. Aí temos também tanto pro dia mínimo e máximo. E outra novidade aqui, a gente tem um mini calendário. Que a gente tem as opções de ou não exibir, que seria essa parte vazio, ou exibir ele à esquerda ou à direita da aplicação. Ela serve muito quando você pode inicializar o calendário por qualquer outro modo de início que não seja o mês, por exemplo, só que tá aqui pra iniciar por semana. E posso exibir um mini calendário à esquerda. E aqui você pode navegar independente da da aplicação em si. É, só lembrando que até agora a gente ainda não mostrou nada do Google Calendário. Ou seja, essas opções que o John tá apresentando são opções do calendário nativo do Scriptcase, né, John? Isso. Que aí é um calendário que dá pra pessoa usar independente de outras integrações. Então a gente adicionou configurações para o calendário do Scriptcase, independente da integração com o Google. Isso. E aqui ele tem interação total com o calendário que é exibido ao seu lado. Tanto pode ser à esquerda ou à direita da aplicação. Certo. Outra novidade, assim, né, que na verdade a gente colocou pra exibir na parte do calendário seria essa integração aqui do campo Descrição que antigamente ela só exibia no formulário. No calendário em si ele não exibia, só exibia o título do evento. É uma coisa que a gente pode colocar aqui, por exemplo. Uma descrição para este evento. Ele agora está exibindo tanto o título, o horário, como eu não defini o dia todo. Ele está iniciando aqui às zero horas. Antes de dar início aqui a apresentação com o Google, deixa eu mostrar até a parte de campos aqui que as partes que tiveram novas. Aqui os dois campos de API do Google, certo? E tem esse campo aqui de categoria, que é um campo novo da aplicação do calendário. Ele exibite somente no calendário. E a gente pode encontrá-lo aqui nos campos especiais. Categoria do calendário. Isso. Essa categoria, ela funciona da seguinte forma. Você pode ter, digamos que uma tabela ou até fazer um look-up manual formando a sua categoria. A categoria, ela vai ter o label a ser exibido, o valor a ser inserido na base de dados e a cor da categoria. Como se fosse uma agenda para você definir que o seu evento vai fazer parte daquela agenda. Nesse exemplo aqui eu vou utilizar uma categoria que é criada como uma tabela na base de dados. Ela possui três campos, que é apenas o ID, o nome e a cor. Essa categoria é para definir, por exemplo, aqueles calendários, o meu calendário, o teu, o calendário do departamento. Isso. Pode ser definida da forma que a pessoa quiser, pode ser parametrizada da forma que a pessoa... Isso. Ela vai ser exibida aqui. lá na minha base eu tenho uma... Deixa eu até abrir aqui a base de dados. A gente pode ver aqui uma estrutura onde eu tenho aqui um ID, que seria um campo int, um vachar e outro vachar somente para salvar o hexadecimal. Tem aqui como padrão até eu deixei em branco. Se a gente selecionar aqui e mostrar os dados, a gente vê aqui que tem todo o ID, tem a parte do nome da categoria ser exibida e a cor. Na aplicação ela fica assim, como um select e exibindo as cores de fundo que seriam as cores da categoria. No caso, para criar as categorias eu teria que criar o formulário em cima dessa tabela. Isso. Corretamente. Ele pode até adicionar, além de criar o formulário, ele pode adicionar aqui no campo. No cap manual, né? Isso aí poderia ser até uma... Já criar direto aí, né? Uma implementação. Isso. É, mas aí é só criar um formulário e colocar ou criar o cap manual e criar aí, né? As categorias. Isso. Por exemplo, aqui eu vou... Esse evento que eu acabei de criar eu vou adicionar ele na categoria de amigos. Se eu clicar aqui em família ele já desaparece porque isso aqui funciona como se fosse um filtro. Inicialmente ele está sem muitas configurações de HTML porque ainda está em modo de desenvolvimento. Mas até liberar a versão a gente vai dar uma refinada com toda essa parte aqui. Para ele ser atrelado até o tema pegar as cores direitinho. Por exemplo, aqui eu estou com a categoria de amigos e o evento que eu adicionei está aqui na categoria de amigos. Outra funcionalidade que foi essa parte aqui do... que é até um campo novo do calendário é o campo para você definir a cor. Hoje em dia a gente pode colocar num campo como cor HTML. E por padrão ele já vem assim ele exibe um input para você informar o hexadecimal. Ele dá até a ligação diretamente com o plugin que você pode adicionar corretamente. Aí no caso pode mudar dinamicamente as cores dos eventos. isso é algo que já tem hoje na aplicação mas uma das coisas de novidades assim que a gente colocou no campo com o HTML foi o uso da paleta de cores. Hoje em dia você pode definir no caso o desenvolvedor para o usuário final ele define um padrão de paleta de cores que serão exibidas para que o usuário final ele tenha altere a cor do evento. No caso dentro do campo da cor do evento ele vai transformar em cor HTML o tipo de dado somente aí ele vai exibir essas opções. Ele pode informar aqui toda uma lista dos hexadecimais que serão exibidos na paleta de cores e quando ele vier aqui no evento ele vai exibir essa mesma paleta que aí eu posso atrelar aqui e dizer que esse evento vai ser o azul ele já vira aqui marcado. Ou seja ele pode utilizar a opção nativa do campo HTML que é aquela que você mostrou ou já colocar uma paleta pré-determinada aí. Isso. Isso tanto serve como um campo isso foi uma novidade no campo com a HTML então isso pode servir até para um controle ou um formulário. Ah, ele está em todos os campos em todas as aplicações que tem ou seja formulário, controle e calendário. Em todas as aplicações que esse campo dá suporte. Bacana essa opção. Pronto, agora vamos dar início aqui a parte de integração com o Google. Ok. Antes eu queria fazer aqui algumas perguntas dos usuários aqui John só para a gente finalizar essa primeira parte então até agora o John mostrou todas as configurações que foram adicionadas a aplicação de calendário nativa e aí agora na segunda parte o John vai mostrar a integração com o Google que é uma opção extra então enquanto isso eu quero fazer aqui algumas perguntas o André ele perguntou assim vai ter a opção que a pessoa não possa cadastrar novamente o evento já registrado ou seja alguma validação relaxa né para não deixar um evento no mesmo horário acho que eu entendi alguma coisa assim é na verdade isso aí eu acho que seria uma implementação do desenvolvedor colocar nos eventos da aplicação ele verificar se aquele evento já existe e exibir alguma mensagem fazer um tratamento uma validação para que a mensagem seja exibida para o usuário informando que aquele evento já existe ok o André Medeiros ele perguntou tem como mudar o intervalo de horários para 15 em 15 minutos pode dar mais algum exemplo André para a gente conseguir responder aqui então vou pular para o do Reinaldo como fazer um calendário entender que já passou daquele horário exemplo vou fazer o agendamento das 10 o horário do meu computador está 10 e 30 aí a aplicação deve barrar porque já passou do horário existe alguma forma de configurar isso já vem nativo não nativamente não tem mas essa toda a parte de horário ele define já diretamente pelo PHP o PHP que pega o calendário na verdade está pegando o horário do PHP infelizmente não tem essa opção aqui para hora seria a gente tem ela para data que seria a data mínima e a data fixa a gente pode definir um range para trabalhar isso aí seria como se fosse uma implementação para o campo de hora também definir uma hora mínima e máxima você pode trabalhar com um range de hora no caso essa seria também a dúvida do André que ele colocou aqui ele queria definir de 15 em 15 minutos os intervalos e aí pode continuar deixa eu só mostrar um outro campo aqui que foi definido e eu não cheguei a mostrar são implementações que não precisam da interação com o Google para funcionar que seria esse campo de recorrência informações da recorrência por exemplo eu posso definir aqui que minha aplicação vai utilizar recorrência será um período semanal e aqui eu posso definir se ela vai repetir a cada duas semanas se serão todos os dias da semana e o horário de término dela se ele vai respeitar o horário do final aqui da data do período ou se ele nunca vai acabar ou se dependendo tipo depois de tantas ocorrências é que ele vai terminar ou ele termina em uma hora específica essa parte aqui ele não tem na aplicação de hoje isso aí foi um campo novo que a gente adicionou no caso quem já tem um calendário criado com a tabela antiga como é que vai funcionar vai ter que recriar ou ele só adiciona os campos quem hoje já tem um calendário com a tabela antiga fizemos um tutorial para base de conhecimento já para ajudar esse pessoal que seria criar os novos campos na tabela dele sincronizar com o formulário e atribuir os tipos de campo certinho na aplicação que aí já vai funcionar com a tabela com a tabela